Quando começou a trabalhar como diretor na Escola Darcy Ribeiro, em São José do Rio Preto, interior de São Paulo, Diego se viu diante de um grande desafio. Era uma escola com altos índices de evasão escolar, repetência, uma escola também com um olhar muito punitivo, onde tudo era resolvido na base da suspensão de três a sete dias, e uma escola também em que o tráfico de drogas era muito presente na história da escola. Para conter a situação complicada, o professor conta que começou um processo de mudança através do diálogo. Desenvolver um projeto e com o apoio da comunidade mudou a realidade da escola, que já foi considerada uma das piores do Estado. As salas ganharam pintura nova. O pátio, que era um ponto de venda e consumo de drogas, agora é usado para roda de leituras e conversas. A educação transformou minha vida. Então também tem que demonstrar para eles como essa educação é transformadora e pode mudar a vida de cada um. E tornando a escola mais atrativa, demonstrando a eles que é possível vencer e é possível a transformação, além de você estar trabalhando com a autoestima interna da comunidade interna da escola, essa transformação também vai refletir fora dos muros da escola. Logo, as mudanças contagiaram os alunos, que hoje são só elogios para o diretor. Essa comunicação, a forma que ele age com a gente, é o que evolui muito, a nossa forma de pensar e maneira de agir. Ele é um exemplo para os alunos. O Diego é o cara gentil, mas também sabe da bronca. E foi assim, mudando vidas como a de Felipe e Daniele, que o projeto de Diego ganhou reconhecimento nacional e internacional. O diretor é o único brasileiro entre os dez finalistas do Global Teacher Prize, um dos prêmios mais importantes do mundo da educação. Para o secretário executivo adjunto do MEC, o trabalho de Diego serve de exemplo para todos os professores do Brasil. Tem todo um estímulo, todo um incentivo. É a nossa principal preocupação, que tenha muitos professores, que eles estejam bem qualificados e que eles possam atuar diretamente na sua comunidade, fazendo a diferença para a educação de qualidade que a gente tanto deseja.